Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para a primeira edição do novo FIES foram prorrogadas até sexta-feira, 2 de março. De acordo com o Ministério da Educação, a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições. Cerca de 400 mil inscrições ainda se encontram na fase de preenchimento no sistema de seleção do FIES. O novo FIES é um modelo de financiamento estudantil que divide o programa em modalidades, oferecendo condições de financiamento que variam conforme a renda familiar do candidato. Para esta edição, serão 155 mil vagas. Até o final do ano, esse número vai chegar a 310 mil vagas. E a educação básica vai contar com mais um bilhão de reais. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer. O governo federal quer investir na qualificação do professor brasileiro para melhorar ainda mais o ensino. Ser médica sempre foi o sonho da Lígia Buena Lozada. Ela concluiu há pouco tempo uma importante etapa no curso de medicina, a residência. No caso dela, não foi apenas uma, mas sim duas residências. Clínica médica e neufrologia. Ramo da medicina que cuida dos rins. Para a Lígia, a teoria somada com a prática nesse período do curso foi crucial para sua formação profissional. Tem situações que mesmo a gente acha que são coisas raras nos livros e que a gente vê muito na nossa prática. Isso é muito comum e por isso a importância da residência, porque tem coisas que você só vê na prática. Assim como é feito no curso de medicina, agora os professores da educação básica também vão passar por uma residência pedagógica. A novidade faz parte da política nacional de formação de professores do Ministério da Educação. A partir de agosto desse ano, serão destinadas 45 mil bolsas para a residência pedagógica. Mais 45 mil bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. E 100 mil bolsas para a Universidade Aberta do Brasil. Ao todo, foram anunciados nesta quarta-feira investimentos de um bilhão de reais na formação de professores da educação básica. O ministro da Educação, Mendonça Filho, acredita que a residência pedagógica vai melhorar o desempenho dos alunos. A residência pedagógica que será, por certo, uma experiência muito positiva. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência na sala de aula, a experiência com professores já tarimbados para usar a linguagem mais comum, tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Durante o evento, o presidente da República, Michel Temer, destacou os principais avanços na educação nos últimos dois anos. A chamada base nacional curricular, na verdade, com ela definiu-se o conteúdo de todos, a que todos os alunos têm direito na educação básica, seja na escola pública, seja na escola particular. Nós demos aos nossos jovens, com a reforma do ensino médio, opções para perseguir a sua vocação e para melhor enfrentar o mercado de trabalho. O Mendonça mencionou a ampliação da escola em tempo integral, quando se oferece aos nossos jovens carga horária semelhante à dos países mais desenvolvidos. O Censo da Educação de 2016 demonstra que dos 2 milhões e 100 mil professores da educação básica do país, mais de 480 mil só possuem o ensino médio e cerca de 6 mil apenas o ensino fundamental. Somente 95 mil têm formação superior e 1 milhão e 600 mil professores têm formação em licenciatura. Para concorrer a uma das bolsas, que variam de R$ 650 a R$ 1.500,00, o professor terá que apresentar um projeto que será avaliado por uma banca examinadora. Os editais das bolsas serão publicados no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. O ministro Raul Jungmann anunciou nesta tarde as primeiras medidas que serão tomadas pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A pasta terá orçamento de R$ 2,7 bilhões e essas primeiras ações, segundo o ministro, devem atingir os gargalos na área. Uma das primeiras medidas, nós entramos em contato com o senhor ministro do Planejamento e ficou definido que nós teríamos zero contingenciamento dos recursos do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Ou seja, esse ano nós não conviveremos com qualquer ordem de contingenciamento. Terceiro, considerando a necessidade, a urgência de reforçar os recursos humanos, particularmente na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, nós estamos autorizados a realizar concursos para ambas as polícias. Polícia Rodoviária Federal, com 500 novos agentes, e Polícia Federal, também com 500 agentes. precisamos de muito mais, mas já é um bom início, já que há anos nós não tínhamos a possibilidade de contar com reforços, tanto em uma quanto em outra. Em análise, encontra-se também a mesma preocupação no que diz respeito a agentes penitenciários federais, inclusive aqueles que são necessários para inaugurar o presídio que já se encontra pronto aqui em Brasília, e evidentemente também dentro da Senasco, como também se encontra em estudos, a criação de uma Força Nacional de Segurança Permanente. Brasil e Israel assinaram um protocolo de intenções para o fortalecimento da cooperação entre os dois países nas áreas de ciência e inovação. A ideia é desenvolver e compartilhar tecnologias. Nós vamos ter resultados importantes, não é? Eu citei o caso da dessalinização, que vai nos ajudar, em especial no Nordeste, em pouco tempo, ter condições de ter um abastecimento de água mais regularizado, maior, e com isso contribuindo para fazer com que as secas sejam um problema menor no Nordeste. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou na sede do Banco Central, em Brasília, um relatório sobre os principais desafios econômicos do país, as perspectivas de curto prazo e com recomendações de políticas a serem adotadas. Sediada em Paris, a OCDE é uma organização internacional que promove políticas para a melhoria do bem-estar econômico e social. Os países-membros trabalham em conjunto para compartilhar experiências e procurar soluções. Atualmente, são 35 membros. O Brasil oficializou a candidatura para fazer parte da OCDE no ano passado e aguarda a decisão. De acordo com o secretário-geral da organização, Ângel Gurria, entre os seis países que pleiteiam a adesão, o Brasil é o que está mais próximo de alcançar o objetivo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintal Legenda Adriana Zanotto